E comente abaixo qual posto avançado você gostaria de visitar primeiro. Sabe porquê? Porque eu estou jogando agora Star Citizen. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o resumo da Hornediverse falando mais uma vez sobre postos avançados. Então não esqueça de marcar no mapa qual foi o último posto avançado que você visitou. E claro, não esqueça de se deixar aquele joinha maroto para fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Depois do evento da Gamescom de 2017, o ritmo do canal tende a dar uma reduzida, justamente porque é difícil manter o pique durante tanto tempo. Mas, porém com o todo avançado, o Hornediverse vai continuar, pois ele é um conteúdo de extrema importância para a comunidade do game. Nele, nós temos informações como o andamento do projeto, além de conhecermos também as novas tecnologias que a SIG está testando. E como Star Citizen 3.0 vai atrasar mais uma vez, vamos continuar falando sobre o Burndown, que é o que falta para liberar a atualização para as equipes de teste fora da SIG, e claro, posteriormente para ser liberada para todo mundo. Também temos um tema que é destacado toda semana, onde dessa vez nós vamos ficar sabendo mais informações sobre como são criados os postos avançados. Todos estamos ansiosos para finalmente pormos a mão em Star Citizen 3.0, mas parece que essa atualização é muito mais complexa do que a SIG preview. Então, enquanto esperamos, vamos ver o que ainda falta para ser liberado. Como a SIG TV saiu duas semanas depois do lançamento oficial, os números com certeza já andaram bastante. Mas, 17 de agosto que foi a data de liberação deste programa, o Burndown de Star Citizen 3.0 ainda contava com 83 problemas, sendo 12 deles blocantes, 43 deles críticos, 23 de alto nível, 5 moderados e 32 problemas triviais de baixo nível. A atualização 3.0 vai trazer aos jogadores a primeira experiência de persistência real dentro do universo, o que significa que muitas das tecnologias que estavam sendo criadas de forma separada agora vão fazer parte de um todo. E unir todas essas tecnologias é o que está sendo o desafio agora. Um dos problemas que foi identificado foi em relação aos NPCs das lojas. Cada um deles vai fazer coisas diferentes, tendo animações diferentes e, às vezes, alguns comportamentos não foram esperados. Uma coisa que não foi pensada, por exemplo, é quando o usuário entrega uma caixa no balcão e coloca ela exatamente na cara do NPC, cobrindo ele por completo. Algumas dessas animações agora vão ter que ser repensadas. Outro problema identificado foi com o sistema de itens usáveis, onde o NPC segura um copo e, ao sentar na mesa, ele acaba sendo empurrado para o lado, fazendo com que a animação de saída acabe quebrando. Esse era um recurso que já estava funcionando, mas ao ser implementado, ele acabou crashando. Isso se deve ao fato do item usável estar apresentando colisão com a mesa, mudando o NPC do lugar. Os NPCs responsáveis por entregar as missões ao jogador também tem dado bastante trabalho, pois possuem uma experiência bem cinemática, onde acertar o posicionamento de câmera está sendo um verdadeiro desafio. A ideia por trás disso é passar a emoção do momento focando nas expressões faciais do NPC. Os produtos das lojas dentro do game também estão apresentando problemas no que diz respeito aos itens anexados. Quando o jogador ativa o modo de interação, todos os itens que podem ser interagidos recebem um destaque. O problema é que os itens anexados a ele não estão sendo destacados, como miras e pentes de munição. Além de falar em loja, a interface de usuário de todas elas praticamente usa o mesmo sistema, onde implementar um kiosque acaba implementando todos os outros. Sendo assim, as equipes de desenvolvimento estão apenas fazendo uma checagem em todas as lojas para garantir que tudo está funcionando. Foi detectado que às vezes a interface de usuário não aparece ou simplesmente fica fora do lugar, sendo que esse é um problema que já está sendo resolvido. As portas da Caterpillar e da Constellation também estão tendo problemas, sendo que elas simplesmente saem flutuando na nave. O sistema de portas dentro do game não é tão simples quanto parece, pois eles têm que manter o ambiente e a atmosfera além de segurar os itens dentro do grid da física. Nesse momento, as equipes estão unificando todas as portas em um único sistema, causando alguns problemas não identificados de incompatibilidade. O sistema de Quantum Drive tem como objetivo levar os jogadores de um ponto A para um ponto B em uma fração de segundos de forma rápida e segura. Atualmente, a viagem já está funcionando, mas o problema é que chegar em segurança é que está sendo difícil. Muitas vezes os jogadores acabam colidindo uns com os outros ou batem asteroides, estações ou qualquer coisa que apareça no caminho. O desafio agora tem sido detectar com antecedência esses obstáculos e prevenir o impacto. Todas essas novas correções já estão sendo feitas usando um novo sistema interno de patcher da SIG chamado TheCopyBuild 3. Ele ainda precisa de alguns ajustes, mas o resultado tem sido muito bom. No momento desse ATV, 17 de agosto, as equipes de desenvolvimento resolveram 54 problemas e adicionaram 46 novos itens, fechando a semana com 88 problemas que ainda estão impedindo o lançamento da atualização. Postos avançados já foi um tema abordado há alguns ATVs passados, onde se falou mais em relação à arquitetura, tipos de texturas que eram usadas e como elas eram construídas dependendo da superfície em que se encontrava. Agora, o programa desta semana, o assunto dos postos avançados vai abordar mais especificamente como eles vão detalhar e integrar o jogador ao ambiente. Antes de começar a criar um posto avançado, primeiro é feita uma pesquisa na lore do game, baseada nas características de cada uma das empresas presentes no universo Star Citizen, para saber mais ou menos qual o rumo tomar na concepção do posto avançado. Por exemplo, a Hayari é uma empresa de bioengenharia que trabalha com alta tecnologia no ramo de hidropônicos, cultivando plantas que serão usadas na criação de remédios. Então, esse posto avançado deve parecer muito mais limpo, organizado, científico e um lugar bom de se trabalhar. Só que essa criação não é feita em um único passo. A criação de um posto avançado é algo progressivo, onde os desenvolvedores criam uma primeira interação usando apenas alguns elementos, e a equipe de arte revisa, informando se o conceito inicial foi respeitado. É um processo que são necessárias várias camadas de estilo e construção, tudo em prol da criação de uma atmosfera autêntica. Tradicionalmente, a concepção desses tipos de elementos se dariam através de um ponto de vista, onde posteriormente descreveria sua localização. Já com as ferramentas de desenvolvimento que foram criadas, agora é possível ter um desenvolvimento muito mais orgânico, procurando pontos onde seria interessante construir. Mas essas construções, elas têm que passar credibilidade, evitando construir lugares arbitrários, ou seja, antes de colocar qualquer construção em uma determinada área, os desenvolvedores têm que se perguntar se alguém realmente construiria algo ali. Por vezes, as equipes de dev chegam a colocar poços avançados em certas partes da lua, mas ao explorarem um pouco mais o ambiente, acabam encontrando pontos melhores e mais interessantes para construir. E não se trata apenas de jogar um poço avançado no chão e pronto. Os desenvolvedores e as equipes de arte têm que testar para ver se aquele posto avançado ficou legal durante o dia, no final da tarde, durante a noite, ver se o cruzeiro já apareceu fundo e ver se a composição do ambiente ficou legal. Integrar um posto avançado a um planeta com certeza não é uma tarefa fácil. Depois de criarem as paredes, rampas e escadas, era preciso fazer o funcionário com a superfície do ambiente em que se encontrava, uma vez que boa parte da sua geração era de forma considerável, sendo preciso muita tecnologia para integrar as rampas de acesso à superfície do planeta. As paredes da construção já possuíam suas texturas responsáveis por representar o clima do ambiente em que se encontravam, ou seja, caso o posto avançado estivesse em um planeta arenoso, suas paredes deveriam acumular areia, ou se a construção estivesse em um planeta gerado, as suas paredes deveriam acumular gelo no seu exterior. Também foram criadas texturas mais localizadas para ajudar a destacar certos espaços da construção, como por exemplo a cúmulo de areia no teto de um posto avançado, logo após uma tempestade de areia. Já o interior, depois de definirem como esses espaços devem funcionar, é feita uma pesquisa na lore da empresa responsável pela construção para criar assim algo que seja relevante e imersivo para o jogador. Star Citizen possui várias companhias diferentes, cada uma com suas próprias características. A Hayary, por exemplo, provavelmente seria um lugar bem melhor de se trabalhar, tendo um ambiente menos opressivo, com funcionários focados mais na agricultura. Já a Chubin, por ser uma corporação gigantesca, seria um ambiente mais opressivo, onde as pessoas seriam apenas funcionários, não sendo um lugar muito agradável se trabalhar. E para identificar cada uma dessas empresas, as equipes de arte trabalharam na integração do logo e esquemas de cor de cada um dos postos avançados. Mas, ao invés de fazer isso uma forma manual, as equipes de desenvolvimento criaram materiais que recebem valores da RGB, fazendo com que as cores sejam preenchidas automaticamente dentro do material. Existe também um Atlas, que armazena logos, identidades visuais, linhas e fontes onde eles são alimentados, assim como eles alimentam o esquema de cores. Depois, basta aplicar o material, facilitando a identificação da construção. Isso vai facilitar também a criação das empresas independentes ou que ainda não possuem um logo. Para identificar uma empresa, foi criada uma combinação de cores e linhas que ajuda a identificar qual corporação um posto avançado pertence. E como tudo é criado de forma semi-automatizada, é preciso realizar várias configurações antes de criar o posto avançado. Este trabalho se tornou extremamente complexo, se você considerar que os postos avançados são criados em terrenos não estáticos, pontos onde constantemente deve ser averiguado se tudo está correto, se as rampas estão dando acesso à construção e, eventualmente, se a localização faz algum sentido. Depois de tudo funcionando, é possível de ter uma ideia de como os jogadores vão se sentir ao explorar a primeira vez os novos ambientes. Polimento e refinamento continuarão sendo feitos para deixar a experiência de jogo ainda melhor. Bom galera, era isso. Então, o que acharam do vídeo? Se ficou qualquer dúvida em relação aos postos avançados, comente abaixo que aquilo que eu não souber eu com certeza vou dar uma pesquisada. Tranquilo? Se eu curtir o vídeo, deixe aqui um joinha. Para aqueles que querem dar um apoio extra ao canal, conheça meu projeto no Patreon. Acompanhe minha página no Facebook para maiores informações e, para mais conteúdo sobre Star Citizen, se inscreva no meu canal. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais.